Olá pessoal, aqui é o Hermano. Estou gravando este vídeo dia 19 de novembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo aqui nós vamos trabalhar com um assunto um pouco mais complexo. Vamos ver agora como funciona o protocolo principal de comunicação na internet em que permite comunicação segura na internet. É um protocolo aberto, o nome dele é SSL Security Socket Layer. Ele tem um nome mais recente, que é o Transport Layer Security. Porém, os dois nomes aí tratam-se do mesmo protocolo. Para isso, vamos entender aqui qual a utilidade deste protocolo e onde ele se aplica. E daí a gente já vai compreender por que ele tem dois nomes. Então, vamos imaginar aqui que nós estamos de olho na internet. Quando ela surgiu foi em 1990 com a World Wide Web. Digamos que desde a década de 90 lá a gente tinha um problema na comunicação na internet em que você tinha um navegador web e um servidor web que poderiam se comunicar pela internet usando o protocolo HTTP. O protocolo HTTP é bem conhecido ainda na internet quando a gente digita na barra de endereços. HTTP, dois pontos, barra, barra, algum site. Então, a gente consegue ter acesso àquele site via protocolo HTTP. O protocolo HTTP, na camada inferior, ele usa aqui... Eu não vou explicitar aqui parte de redes. Vamos imaginar que toda a internet se comunica por TCP e IP, que é o Transport Control Protocol e o Internet Protocol. Vamos imaginar que essa comunicação ocorre da seguinte maneira. O meu navegador se comunica com o TCP e IP na internet e pela internet toda essa comunicação chega ao servidor web que fornece uma página web para o meu navegador. Então, tem esse caminho na internet. Qual é o problema desse caminho? O problema desse caminho é que se eu tiver aqui... Vamos colocar uma lupa aqui, como se tivesse alguém espionando os dados que estão passando aqui pela internet. Então, alguém que consiga capturar essa informação... Por exemplo, digamos aqui lá no navegador... O usuário digitou lá no navegador a senha ABC123... E essa senha foi encapsulada por HTTP, trafegou pela rede e chegou até o servidor, digamos lá, ABC123... Mas essa senha acabou aparecendo aqui em texto plano para um espião ou alguém que está tentando interferir nessa comunicação. Mas em 1994, a Netscape criou uma camada de segurança. A Netscape era uma empresa que disponibilizava um navegador muito famoso na internet na época. A Netscape criou o protocolo SSL versão 1. E esse protocolo SSL funcionava da seguinte maneira. Então, você teria uma camada de segurança aqui. Então, você adiciona mais uma camada de segurança na comunicação entre o HTTP e o protocolo TCP. O que acaba criando o Security Socket Layer, Security Socket Layer. Esse Security Socket Layer, esse protocolo aí, permite enviar certificados, assinatura digital, criptografia... fazendo com que essa informação ABC123 aqui, ela seja uma informação cifrada. Que vai trafegar pela internet. Tranquilamente. E vai ser decifrada somente lá no servidor. Somente o servidor de destino vai conseguir decifrar o que... o que passou pelas camadas de SSL de origem e de destino. Então, isso aqui não será uma realidade para o atacante. Não vai aparecer a senha para ele. Tipo, o espião não vai conseguir verificar. Para ele, vai ter uma informação cifrada em que ele não consegue interpretar. Ok? Então, a versão número 1 do SSL surgiu em 94. E, desde então, surgiram novas versões do SSL pela Netscape. Eu vou colocar aqui... Acho que fica mais fácil a gente compreender agora aqui na nossa anotação. Então, nós temos aqui... Em 94, a versão 1 do SSL foi criada ali pela Netscape. Na sequência, a Netscape melhorou o SSL aí na versão 2. E em 96, na versão 3. Acontece que a IETF entrou em cena. Em 99, entrou em cena a versão 1.0 ou 3.1 do SSL, chamado DTLS. Por isso que nós temos agora aqui dois nomes para o mesmo protocolo. que é o Security Socket Layer, quando era da Netscape. Porém, é bem comum hoje, aí todo mundo continua falando. Muitas aplicações e ferramentas se referem a esse protocolo com esse nome. Tanto é que a ferramenta que a gente usa, o OpenSSL, o próprio nome da ferramenta se refere ao SSL. Mas o certo hoje é a gente chamar de TLS, Transport Layer Security. Desde 99, o SSL passou a ser ali o TLS. Tanto que a versão 3 do SSL, também aqui como 3.1, é o mesmo TLS. Então, praticamente foi pegar o SSL e documentar ali em RFC. E a IETF, Internet Engineering Task Force, passou ali a padronizar o TLS como uma versão aberta. Nós podemos ver ali até consultar como que está esse padrão no site deles, no site da IETF. Então, eu posso acessar aqui ietf.org e simplesmente rfceditor.org, é melhor, que já tem os documentos RFCs. E fazer uma busca aqui por TLS. Então, aqui nós já temos aqui o TLS. Já aparece aqui o 2246, TLS 1.0, janeiro de 1989. Vou aumentar aqui a nossa visualização e vamos mostrar todos aqui para a gente ter acesso. Então, ó, 2246. Vamos colocar aqui como versão 1.0. Na sequência, aqui nós temos a versão 1.2. 1.1, perdão. Lançado em 2006. A versão 1.1 do TLS. O TLS já tem algumas mudanças mais significativas aí no protocolo, mas eles pensaram ali em manter a compatibilidade entre as versões. RFC 4.3.4.6. Depois, a versão 1.2, veio logo na sequência aqui. Vamos ver se eu não passei a versão 1.2. Aqui está a versão 1.2 em 2008. Então, em 2008, versão 1.2, TLS, RFC 5246. Nós vamos consultar aí nos próximos vídeos dessa RFC. Vejo que de 2008, até a versão atual, agora que está sendo aplicada aí nos servidores da internet, a versão atual aqui, ela demorou bastante para chegar. Ela levou mais uma década, aproximadamente. Então, aqui está a versão, TLS versão 1.3, cadê? 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 Aqui, ó. RFC, em 2018. A versão 1.3, TLS, documento RFC 8.4, 8.4.4.6. Ok, então nós temos aqui, agora que a gente consegue entender aí para que é utilizado o Security Socket Layer. Apenas uma introdução aí para os nossos próximos vídeos. É feito aí um encapsulamento ali. O HTTP é um exemplo, existem outros protocolos aí que podem utilizar o SSL. Security Shell aí para quem faz acesso seguro aí de terminal na internet. Então, existem vários outros serviços aí que podem utilizar o SSL ou o TLS, no caso, neste caso. Uma coisa interessante aqui que a gente pode observar é que nós temos dois nomes para o mesmo protocolo. Esse protocolo foi evoluindo aqui no passar dos tempos. É comum a gente, nos documentos RFC, a gente encontra com o TLS. Mas é comum a gente encontrar nas ferramentas aí, nos navegadores, também chamado de SSL. Por exemplo, o SSL 3.1 é o próprio TLS 1.0. O SSL 3.2 é o próprio TLS 1.1. O SSL 3.2 é o TLS 1.2. Então, tem essa numeração aí, dando a entender que o TLS e o SSL são os mesmos protocolos. Ok. Bom, nos próximos vídeos aí a gente prossegue com um exemplo prático. Vou estar trabalhando com o TLS versão 1.2 ali. Até porque é uma versão aí que ficou uma década e esse meu Live Linux aí não está atualizado ainda para a versão 1.3. Mas nós teremos mais um vídeo aí para ver como funciona também a versão 1.3. Pessoal, obrigado pela atenção. Até o momento. Até o próximo vídeo.